Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, eu sou a Ivone. Hoje eu vou fazer a colheita dos nossos tomates especiais. Não deu nem para mostrar eles para vocês, para fazer um tour igual prometi. Mas hoje chegou na melhor parte, eu vou mostrar para vocês a nossa colheita dos nossos tomates especiais. Espero que vocês gostem. Já vou pedir para você que goste dos nossos vídeos, deixar seu like, compartilhar o vídeo. Nos seguir também no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável. E o do Daniel é Daniel Barone Pro. A gente espera vocês lá também, tá? Sempre vai ter conteúdo lá para vocês também, postagem de fotos, de tudo que a gente faz aqui. Então, bora lá para a colheita. Vamos lá pessoal, vamos começar por esse pé aqui. Esse daqui está meio estragadinho, só que eu vou tirar para a gente retirar as sementes, tá? Porque isso aqui é 100% orgânico, então eu vou guardar ele para a gente retirar as sementes. Olha só aqui, olha que maravilha gente. Tem alguns defeitos aqui ó, mas o importante é o sabor, a qualidade, totalmente orgânico. Olha só pessoal, que maravilha. Lindão esse daqui. Mais aqui na frente ó. Olha só, acabei retirando o filhotinho gente, que dó, olha. Vou deixar isso na nossa cesta aqui. Tem mais uma aqui ó. Ó. Eu vou passar para colher umas beterrabas, colher uma alface, para a gente fazer uma salada hoje com os tomates aqui. Tem mais aqui nos pés aqui da frente ó. Gente, olha só isso. Perfeição de tomate. Pronto, vamos colher mais aqui gente. Gente, olha só. Esse está perfeitinho ó. Maravilhoso. Colocar aqui na nossa cesta. Mesmo o pé ó, tem bastante, está carregadinho de tomate. Vou recolher esse aqui também ó. Colher né gente, ó. Olha que lindo. Olha só gente. Maravilhoso. Mais aqui ó. Pronto ó. Esses são os nossos tomates especiais. Pessoal gente, esse aqui a gente não fez o tutoramento. Estão um pouco, caiu um pouquinho. Ó. Porque como a gente está começando aqui os nossos projetos aqui, tem bastante coisa para a gente fazer. Então os tomates ficou sem tutoramento. Mas a gente já tem vídeo aí no canal ensinando a fazer o tutoramento. Vocês aproveitam e façam um de vocês. Vou tirar mais uma aqui ó. Olha. Olha para vocês gente. Olha as beterrabas. Olha as beterrabas como é que está gente. Quem quer vídeo de colheita de beterraba, deixa um like aí. E comenta aí embaixo que era o vídeo da beterraba. Que o próximo vídeo de colheita a gente vai fazer das beterrabas. Está bem grandona. Vou colher esse alface aqui. E já deixa esse pedaço aqui embaixo ó. Já vai, essas folhas estão meia duras, meia velhas. Já vai ser adubo para o próximo plantio. Olha só pessoal a colheita do nosso tomate. Uma colheita só. É, eu fiquei bem, quer dizer, a gente já tinha colhido antes né. É, a primeira vez a gente não aguentou esperar. E os tomates estão bem suculentos, bem docinhos. Vale muito a pena você cultivar dessa forma. Então essa aqui foi a nossa colheita do nosso tomate especial. Espero que vocês tenham gostado. Colhi também o alface aqui ó. Para a gente preparar. Vou levar uma salsinha, cebolinha também que tem aqui na nossa horta. E é isso pessoal, espero que o vídeo inspire vocês a cultivar também. Beijo pessoal e até o próximo vídeo.